Bom dia gente, hoje é quarta-feira, tem visita na maternidade e eu tenho pré-natal. Aí eles já marcaram a visita e o pré-natal juntos, né, pra acabar com uma... Tipo assim, fechar uma coisa só e no hospital uma coisa que eu tava dizendo, a gente tá indo pra fazer a visita na maternidade hoje e o pré-natal. Aí vai o Gabriel, o Moldão, oi aí pro pessoal, tá animado pra conhecer a maternidade entre o seu filho e a sua filha, né? Falhaço. Enfim, gente, a gente vai fazer um tour, eu vou pedir eles pra gravar. Se eles deixarem gravar, aí eu mostro tudo pra vocês, né? Mas se não, depois eu conto pra vocês igual eu fiz do primeiro vídeo. E é isso, agora é só. Aguardar, eu tô um pouco ansiosa pra conhecer, assim, tomara que eles deixem. Eu vou, tipo, botando a câmera, assim, o celular na encolha pra ninguém perceber se eles não deixarem. Então, gente, como vocês viram aí no início do vídeo, eu fui na maternidade, né? A gente fez a visita na maternidade. Foi eu e o Gabriel, mas assim, eu nem perguntei se podia gravar. Eu falei que eu ia gravar tudo pra vocês, mas acabou que eu não perguntei se podia gravar. E quando começou, quando a enfermeira, né, obstétrica, começou a mostrar toda a maternidade pra gente, explicar tudo direitinho, eu fiquei tão interessada, tão empolgada, que eu nem perguntei se podia gravar, na verdade. Mas aí o que eu fiz? Eu separei, né, a bolsa que a gente ganhou que tá aqui com um enxovalzinho da cegonha carioca. Eu separei, né, esse enxoval que a gente ganhou lá. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. E vou falar um pouquinho pra vocês como foi a experiência de conhecer a maternidade, do que eu achei, como foi. Assim, realmente seria muito mais interessante se eu conseguisse falar e mostrar pra vocês dentro da maternidade um pouquinho de cada coisa. Mas não foi possível, eu também não perguntei se podia. Mas assim, eu vou falar e eu espero que vocês consigam entender e consigam compreender. Vou passar a informação mais limpa possível, assim como eu recebi, na verdade, tá? E aí no final do vídeo eu mostro pra vocês a bolsa de maternidade e o que veio dentro da bolsa da maternidade da cegonha carioca. Então, gente, assim que a gente chegou lá, né, na maternidade, a enfermeira, né, foi um grupo de mães, de gestantes, que a enfermeira recebeu a gente muito bem, começou a explicar como funcionava, cada salinha e tudo mais. E aí ela foi mostrando cada ambiente que tem e como é o procedimento dentro da maternidade pras gestantes. Como vocês sabem, quem me acompanha há um tempinho sabe, que eu tô pretendendo muito ter parto normal, na verdade, humanizado, né, porque essa maternidade que eu vou ter, que é a maternidade Leila Diniz, que fica na Barra, lá eles prezam pelo parto humanizado, então, assim, é o que eu quero, é o que eu vou ter, a princípio, né, correndo tudo certinho, vai ser dessa forma. E eles me informaram tudo como é que funciona, né, a maternidade pra receber a gestante que vai ter o parto dessa forma. E aí foi assim, ela mostrou no primeiro momento, assim, tem uma sala enorme, um salãozão, que quando a mamãe chega, né, quando as mães, quando as grávidas chegam passando mal, já com a contração, com aquela coisa toda que eu não tive no Do Gêmeos, espero ter, né, nesse, pra poder passar por todo esse processo, porque realmente eu quero muito passar por todo esse processo de sentir a chegada da lua e tudo mais. Muita gente pode achar que eu sou louca, mas é realmente o que eu quero. E aí ela mostrou, é um salão enorme, onde tem várias, várias cadeiras, várias poltronas, e dentro desse salão não pode ficar acompanhante, somente dentro desse salão. Mas, assim, a gestante chega com o acompanhante, somente nesse salão que não pode. Nesse salão, pelo que eu entendi, a gestante tá ali no processo de dilatação, de contração, né, conforme o bebê já tá prestes a querer nascer, e aí ela vai ficando ali durante um tempo, até chegar, tipo, a reta final do negócio, sabe, até o bebê querer realmente sair pra vir ao mundo. E aí, depois que já tá, depois que passa esse processo, ela mostrou que tem uns boxes, né, que é um, na verdade são vários boxes, que são salas, e são individuais, onde eu achei muito interessante, porque, assim, além desse salão ser enorme, ser bem amplo, bem arejado, né, pra uma maternidade pública, óbvio que eu tô comparando com a que eu tive. Eu tive os meus gêmeos numa maternidade do SUS também, mas, assim, era do município de onde, perto de onde eu morava, e não tem nem comparação com o tamanho do negócio. E, assim, não tem nem comparação com essa, com a estrutura, mas a capa que eu comparo, porque foi onde eu tive, né, então é o que eu tenho de comparação mesmo, né, na verdade, por falar, muita comparação, mas enfim. E aí, depois que você já tá pra ganhar, né, assim, já tá prestes a ganhar, você entra nesse boxe com o acompanhante, e aí nesse boxe você fica durante o tempo que for preciso pra o bebê vir e nascer. Dentro desse boxe é uma sala, que, na verdade, tem todo o equipamento de... tem bola, porque como lá eles prezam pelo parto humanizado, lá tem a bola, tem o cavalinho, é... tem uma maca enorme, né, que é onde a mãe fica. Enfim, tem... e tem todo o equipamento cirúrgico, enfim, cirúrgico não. É... o equipamento que as enfermeiras, de repente, podem vir a precisar. É... eu não... a gente não entrou na sala de cirurgia, porque é uma sala de cirurgia, então, assim, ela mostrou toda a maternidade, mas a gente não entrou na sala de cirurgia pra quem fosse vir fazer cesariano. Até porque o intuito ali, a maioria das grávidas que estavam ali, estavam com a ideia mesmo de ter o parto humanizado. Então a gente focou mais pra esse lado. E aí ela foi mostrando e foi explicando como funcionava, e dentro desse boxe você pode ficar com um acompanhante, que ela orientou, e ali você fica tranquila, até o bebê vir, né, até nascer. Então, assim, a questão do uso da bola, a questão da... da... do carralhinho. É... ela disse também que quando a gente chega, né, quando já chega pra entrar nesse boxe, uma das enfermeiras pede o... o... o acompanhante que faça a massagem na mulher, aí eles levam um óleo. Enfim, assim, se tudo funcionar, conforme ela explicou e conforme... É... ela disse que funciona, né, se realmente for dessa forma, gente, sério. Eu achei, assim, o... o... o tratamento surreal pra uma... pra uma maternidade pública, sabe? Na verdade, é porque... é o que eu disse. O que eu tenho de parâmetro, de comparação, é o que eu tive aqui. O que eu tive aqui foi muito ruim. Mas muita gente me indicou, falou que essa maternidade era realmente fora do normal, de boa. E, assim, eu agradeço a Deus todos os dias, que bom que eu consegui... é... uma vaga, né, e conseguir... é... me... me cuidar lá. Eu tô fazendo o acompanhamento do pré-natal já lá. Quem me acompanha no Instagram já deve ter visto, porque vira e mexe, eu coloco. Eu posto alguma coisa em relação a isso. Então, pra você que não me segue, já aproveita pra me seguir, que eu vou deixar passando o link aqui embaixo. E... é isso. Então, assim, em relação a essa questão do boxe da... da... de toda essa... de quando o bebê tá pra nascer dentro dessa salinha. Ela explicou também que tem uma sala de relaxamento, que é onde tem banheira, que é onde tem água quente, é onde tem mais bolas, é... mais cavalinhos, é... é... enfermeiras que te façam massagem. Só que, assim, dentro dessa sala, que é uma sala conjunta, não é individual, é... a mulher pode ir ao momento que quiser, a hora que quiser, quando se sentir à vontade. Só que o acompanhante não pode. Por quê? Porque ali tem várias mulheres juntas, que estão peladas, né, porque estão naquele seu momento, né, de tipo, eu tô tendo meu filho, então não quero botar roupa. E aí, o acompanhante realmente não pode entrar, até porque, às vezes, o acompanhante é... é o pai da criança, é o homem, e aí, enfim, não rola muito bem isso. Mas tem essa sala também, que é... eles... eles chamam de sala de relaxamento. E eu achei muito, muito legal. Ela mostrou e ficou, assim, foi bem interessante, bem legal, bem tudo muito limpinho. E eu fiquei encantada, realmente, né, com o tratamento deles, assim. E depois disso, ela levou a gente pra conhecer a enfermaria, né, que é onde, depois que a gente ganha o bebê, a gente vai. A enfermaria é uma enfermaria comum. Na verdade, é uma enfermaria que tem três... três ou quatro leitos, se eu não me engano. É uma enfermaria conjunta, né, óbvio, porque o negócio não é particular. Mas, assim, tudo bem limpinho também, parecido até com a enfermaria do hospital que eu tive. Porque eu achei tudo muito... é um padrão, né, tipo, de maca, tudo mais. Então, assim, é um padrão, mas é um pouco mais amplo, né, é bem maior, a decoração é diferente também. Tem a sala da UTI do bebê, que eu espero que não vai precisar, minha filha não vai precisar ir pra UTI, não vou passar por isso de novo. Mas, né, tem a sala da UTI Neo. E, basicamente, a maternidade, ela... ela... ela se divide dessa forma. Eu não lembro se tá faltando alguma coisa, mas eu creio que não. Eu acho que eu falei tudo direitinho. Mas, assim, eu tenho quase certeza que eu não tô esquecendo nada, falei basicamente tudo, assim. É... são esses os caminhos, né, que quando a gente chega na maternidade pra ganhar um bebê, a gente vai passar. E uma coisa que eu achei muito, muito interessante, que eu já tô me providenciando pra fazer, foi que a enfermeira, né, lá que atendeu a gente, que mostrou a maternidade, explicou como funciona, ela disse que seria muito importante, muito importante, que a gente levasse o nosso plano de parto. Eu já tinha ouvido falar sobre o plano de parto, que aí é aquela... que é aquele documento, na verdade, que você faz e o seu acompanhante leva na hora de que você tá ganhando e mostra na maternidade. São algumas maternidades que não aceitam, só que, assim, eu acredito que como essa maternidade, ela é humanizada, ela aceita o plano de parto. Então, se você chega com o plano de parto, você entrega, no caso, o teu acompanhante entrega a enfermeira de plantão, ou a equipe, enfim. E aí, vai correr tudo direitinho conforme tá ali no seu plano. O que eu tava lendo por cima é que o plano de parto mostra o que você quer e o que você não quer que aconteça contigo naquele momento. Se você quer que coloque música, se você não quer que coloque música, se você quer que mexa no seu cabelo, se você não quer... Lógico que tem coisas mais específicas, por exemplo, como o soro, pra dilatar, pra ajudar na dilatação. Tem essa questão de você querer, de você querer ou não, e eles respeitam. A questão do corte na vagina, quando o bebê tá pra nascer também, respeitam também. A vontade da mãe, né, se quer ou não que corte, empurrar o bebê, é porque eu não lembro o nome específico, né, que eles... o científico, na verdade, que eles dizem, eles falam, mas... Eu esqueci. Mas, enfim, tem essa de empurrar a barriga também, você pode querer ou não. E aí, assim, no meu caso, eu tenho algumas restrições, por exemplo, é o soro. Eu não posso, independente se eu quero ou não, eu não posso, por eu ter tido uma cesárea anteriormente. O que eu entendi, e o que ela explicou, que foi o que eu perguntei, é... O soro, ele acelera na dilatação. E aí, o teu útero fica, tipo, bombeando muito forte. Então, assim, o risco de rompimento, o risco de dar algum problema na cirurgia é mais presente, né. Então, assim, eles evitam isso e eu também quero, acredito, eu quero muito realmente ter o natural, o mais natural possível. Então, eu já tô providenciando pra fazer o meu plano de parto. Tô pesquisando direitinho pra ver, pra também não sair fazendo qualquer coisa. Se vocês quiserem ver, quiserem que eu compartilhe com vocês esse plano de parto, me deixem aqui nos comentários, que eu faço um vídeo falando sobre isso. Basicamente, sobre a maternidade foi isso, eu adorei, tô muito, muito aliviada e muito feliz de ter conseguido, realmente, fazer de tudo pra ganhar nessa maternidade. Quem me acompanha o tempo sabe, viu a angústia que eu tava há uns vídeos atrás. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Gente, sobre a maternidade é basicamente isso. Agora eu vou mostrar pra vocês a bolsa que a gente ganhou. Quem fez a visita, né, participou da visita. Todas as restantes ganharam essa bolsa que vem um enxoval pro bebê dentro da bolsa que eu achei uma gracinha. E eu vou mostrar pra vocês, então vocês tirem as conclusões aí, se vocês acham bonitinho ou não. Mas eu achei realmente muito bonitinha as roupas. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Gente, eu dei uma escurecida pra ver se fica melhor. Porque ela é bem clarinha. Olha, primeiro, a bolsa é dessa forma. Ela é com esse tecido meio que emborrachado, sabe? Pra ficar muito mais fácil pra limpar. E aqui na frente tá escrito cegonha carioca, olha. Como vocês conseguem ver. Aí aqui do lado tem Prefeitura do Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio. Aqui também. Ela é uma bolsa grande, assim, média, né? Em compensação, né? Medindo o tamanho, ela é média. Dentro dela, que eu já tirei as coisas, mas ela é assim, ó, por dentro. Toda também de plástico. Sabe? Meio plastificada até pra facilitar também a limpeza. Muito melhor do que de pano. Na bolsa de maternidade das crianças, quem me acompanha no canal viu, ela é de pano. Então, assim, pra limpar, realmente, tem que botar na máquina pra lavar. Assim fica muito mais fácil. Dentro veio um ímã de geladeira pra chamar o transporte, se precisar da ambulância. E a bolsa, basicamente, é assim, dessa forma. Vou mostrar pra vocês o que vem dentro, né? Dentro da bolsa. Deixei separadinho assim, porque já tá tudo limpinho. Já tá tudo... Eu já lavei as coisinhas da lua. Porque, inclusive, eu vou usar, óbvio, que eu não sou louca nem nada. Eu vou usar tudo e eu vou mostrar pra vocês o que veio. Já tá cheirosinho, com cheirinho de neném. Eu tô me remetendo a dois anos atrás. Veio uma toalha de banho, que eu achei ótima. Que vem com essa... pra botar a cabecinha, né, do bebê. Ela é grande, olha. Vocês conseguem ver? Ela é grandona, branca. E com essa cor, né, que fica neutro, porque... Essa cor neutra é ótima pra... Até porque, assim, eles não tem um enxoval pra menina e pra menina. Então tem que ser neutro mesmo. Veio esse coeiro, que eu achei uma gracinha. Eu não sei se é coeiro... É um coeirinho. Na verdade, é uma mantinha, né? Que vem com essa estampa aqui, ó. Essa estampinha de... De passarinho. Uma árvore é um passarinho. Ela é branquinha também, com esses detalhes meio... Amareladinhos, meio... Não é bege. É meio bege, né? E aí vieram algumas roupinhas. Vieram dois paninhos de boca. Que isso aqui é ótimo, ótimo. Eu usei muito no das crianças. Usei muito. Até pra botar, assim, enquanto o bebê tá amamentando. Enquanto tá amamentando o bebê. É assim, dessa forma, ó. Paninho de boca. Vieram dois. Veio um body branco, com esse detalhezinho. Amarelo também. Amarelo é meio bege. Aí dentro, gente, olha que interessante. Vem a logo da Seguinha Carioca, olha. Seguinha Carioca do Rio de Janeiro. Aí depois vem o body. Aí veio esse macacãozinho. Que eu achei uma fofurinha. Com a mesma estampa, né? Do Boulevard. Já vai entrar na minha mala de maternidade. Vem com essa estampinha aqui, ó. Aí veio também um bodyzinho de manga comprida. Muito bonitinho. Muito bonitinho, gente. Sério. Olha só. Bem, bem tudo muito neutro. Do jeito que eu gosto, eu adorei. Eu adorei mesmo. Isso aqui vai entrar na minha mala de maternidade. Que eu vou fazer o vídeo pra botar pra vocês daí. Vocês ficam ligadinhos pra vocês assistirem o vídeo da mala maternidade que eu já tô preparando. E vieram três calças, na verdade, né? Vieram essas três calças. Uma calça comum, né? Tipo, pura. Essa aqui com a barrinha da cor, né? Do enxoval. E essa daqui também. Que é a cor meio caramelozinho. Porque, na verdade... Caramelo não. Beige. Na verdade, são dois joguinhos de roupa, né? Uma branca e uma beige. E aí veio essa calcinha aqui a mais. Então foi basicamente isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. De deixar o seu like aí, clicando se gostou. Me deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Me deixe aqui nos comentários também se vocês querem que eu faça o vídeo falando sobre o plano de parto. Porque eu acho que seria bem interessante eu dividir isso com vocês e o que eu escolhi. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Gente, eu falei pra vocês que eu ia mostrar um pouquinho como tá a minha barriga. Olha o tamanho. É porque eu tô com uma roupa meio preta, né? Tipo, aí não dá pra parecer tanto. Mas tá gambiarra ali de luz e tudo. Mas olha, já tá grandona. Tá enorme. Mas assim, com roupa preta disfarça muito. Mas olha. Tá bem grandona, né? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.